Diretamente da roça pra cidade, segura parceiro Eu sou um cara simples, nasci de criado no interior Mais uma patricinha da cidade grande, foi quem me lançou E no começo era um mar de rosas, era eu e ela no meu alazã Nosso perfume era o cheiro do mato, nossa suíte era o caminhão Tava bom demais pra acreditar que era verdade Até ela mandar eu escolher a roça ou a cidade E o vaqueiro vai beber e chorar apaixonado Vai perder o seu amor, mas não larga o seu cavalo E o vaqueiro vai beber e chorar apaixonado Vai perder o seu amor, mas não larga o seu cavalo E essa vai pro meu parceiro Thiago Costa e Ramon da Banda Sem Fronteira Eu sou um cara simples, nasci de criado no interior Mais uma patricinha da cidade grande, foi quem me lançou E no começo era um mar de rosas, era eu e ela no meu alazã Nosso perfume era o cheiro do mato, nossa suíte era no caminhão Tava bom demais pra acreditar que era verdade Até ela mandar eu escolher a roça ou a cidade E o vaqueiro vai beber e chorar apaixonado Vai perder o seu amor, mas não larga o seu cavalo E o vaqueiro vai beber e chorar apaixonado Vai perder o seu amor, mas não larga o seu cavalo E o vaqueiro vai beber e chorar apaixonado Vai perder o seu amor, mas não larga o seu cavalo Mais um até sucesso, chama! Só você Pra meu coração querer Já me envolvi com outros, mas não consegui te esquecer Aquele abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném, volta bebê Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê Volta bebê, volta neném, volta neném, volta neném, volta neném Volta bebê E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê Volta bebê E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta bebê Volta bebê, volta neném, volta bebê E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser mais ninguém Volta bebê, volta neném, 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 Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota Eu sei você tava carente pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pra seu marido não notar Eu sei você tava carente pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu quero falar com você Desculpa, parceira, se não quero atrapalhar Só escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê É mentir, óbvio, eu vou Pra você dançar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que tô passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que tô passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar 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 Toda pessoa querer me usar Chegando mais uma do Piseiro pra vocês Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Volta, eu te peço então volta Amor, eu te peço então volta Volta, eu te peço então volta E vamos balançar, balançar Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabi que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabi que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Eu mando logo a localização Eu mando logo a localização Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo E essa é pra tocar no Paranão Eu briguei Eu briguei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como vou deixar você Se eu te amo Se eu te amo Amo, 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 amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Eu briguei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Amor, amor Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Estou morrendo de saudade Tanto tempo Tanto tempo sem te ver Como é grande esta cidade Eu não sei Eu não sei Aonde está você Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Estou me deixando triste Estou me deixando triste assim Quero ser feliz Liga ao menos pra saber Liga pra mim Eu acho que mereço Eu acho que mereço Liga outra vez Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Por que não me telefona Por que não me telefona Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Ao menos uma vez Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Porque vai voltar Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Obrigado.